Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o vídeo mais pedido da semana é que muitos de vocês querem ver como está atualmente o Tilico da novela mexicana Mar de Amor. E eu trouxe pra vocês. Vem comigo! Confira com a gente como está atualmente o ator mirim Eric Fernando, o intérprete de Tilico, conhecido por fazer parte do alenco das crianças na novela Mar de Amor, trama que está sendo reprisada de segunda a sexta nas tardes do SBT. Na história, Tilico é filho único de Catalina, que é conhecida por todos como Coral. Só que ele nem imagina, já que sempre foi criado pelo seu avô Moharas. Como neto de um ancião, ele herdou o caráter e humildade do pai de Catalina. No decorrer da história, o pobre menino se torna o melhor amiguinho de Abril, que é paraplégica e que às vezes se sente muito solitária. Entretanto, durante a ausência de Moharas, ele é amado e protegido por todos no povoado. Entre altos e baixos da história, ele é levado para a cidade grande, onde acaba se perdendo. Mas logo é encontrado. Como se não bastasse, o pobre garoto leva um tiro e fica entre a vida e a morte. No hospital, ele se recupera gratuitamente aos poucos. Na reta final da novela, ele é adotado por Vitor Manuel e Coral revela ser sua mãe biológica, já que ele se torna um herdeiro do capitão. No desfecho, sua mãe comete suicídio. Por outro lado, seu pai adotivo se casa com Estrela Marinha, tornando-se sua madrasta. No entanto, ele termina livre e solto, morando com seu avô no povoado da praia escondida, como desde o início. Eric nasceu na cidade do México no ano de 1998. Em 2005, iniciou seus estudos de atuação e começou a atuar aos seis anos. Em 2006, integrou-se no CA da Televisa. Mais tarde, desde então, ele veio crescendo profissionalmente e com oito anos, integrou o programa La Hora de la Papa. Em 2007, ele interpretou uma estrela no filme A Jornada de Theo. Devido ao seu sucesso no filme, ele ganhou os prêmios como Melhor Ator, Melhor Atuação e Melhor Ator Mirim. A partir daí, vieram vários filmes na carreira do ator. Em 2015, ele participou da gravação dos filmes Todos Tu Mortos e Histéria. Recentemente, em 2018, participou da biosérie de José José, o Príncipe da Canção, como Gonzalo, o irmão mais novo. No ano seguinte, ele estreou a série Los Elerridos. Seu último filme em que participou foi Miss Granny. De 2020. Na atualidade, Eric assumiu um contrato para o seu novo trabalho com o Disney Plus. O artista dá vida ao personagem Iker na série El Repatriado, dirigido por Nuno Gomes. Além de ator, Eric está sempre em evolução e vem atuando em outras modalidades de trabalho, como escultura, pintura e dentre outras. Ambas, seu trabalho é bem reconhecido no México. Enquanto no Brasil, ele só é conhecido através de Mar de Amor, exclusiva do SBT. A única novela mexicana onde ele apareceu e que, por sinal, está sendo exibida pela emissora de Silvio Santos. Veja como ele está atualmente. Música 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 Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.